Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui O tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta o que é meu Sara-me e põe teu azeite em minha dor Restitui e leva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Lava-me e refrigera minha alma E aí Dei 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 Inter E Obrigado.